Série Allan Kardec, Os Médiuns, por André Sobreiro Todos os encarnados, sendo espíritos, trazem em si a capacidade natural de comunicação com o plano espiritual. Mas há espíritos que reencarnam portando faculdades para intercâmbio com o plano espiritual, mais afloradas do que a maioria dos encarnados. Do latim médium, que significa meio ou intermediário, Allan Kardec e os espíritos instrutores nos ensinam que o médium é um intérprete. Ou seja, uma pessoa dotada da faculdade de receber e transmitir as comunicações com os espíritos desencarnados. Há diversas variedades de médiums. Os médiums de influência física podem provocar manifestações ostensivas, deslocamento de objetos, ruídos, materializações, etc. O mais importante, no entanto, é a qualidade das mensagens. O estado moral e emocional do médium influi na comunicação. Desequilíbrios emocionais, orgulho, vaidade, podem gerar distorções no registro da comunicação. Por isso, é importantíssimo estudar a mediunidade nos moldes que Kardec nos oferece em O Livro dos Médiuns. Quer saber mais sobre o Espiritismo? Envie e-mail para andreespirita.com Video criado por Elisa Braga. Texto de André Sobreiro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro